Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo joia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele super mega beijo e o meu muito obrigado por fazer parte da minha família, viu, gente? E aos membros do canal, aquele beijo especial no coração e muito, muito, muito obrigada, viu, gente? E quem não sabe o que é membro do canal, gente, esse botãozinho aqui azul, tá? Que tem no vídeo aí embaixo no meu canal, perto do botão de se inscreva, tá bom? Quem quiser ativar aquele botãozinho, passa a ser membro do canal, tá? E pode contribuir comigo no valor de R$1,99 por mês, viu, gente? Quem quiser, não é obrigado, tá bom? Você pode contribuir um mês, dois meses, um ano, tá? Pode sair na hora que você quiser, é só uma ajudinha mesmo aqui pra Du, tá bom? O YouTube tá ajudando nós, né, canais aí com essa ferramenta agora pra gente poder, né, conseguir manter nosso canal no YouTube, viu, gente? E o vídeo de hoje, gente, é uma comprinha de roupinha que eu fiz e umas comprinhas aleatórias, espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá começar. Tá? Vou começar aqui, gente, que eu fiz uma amarração de sacola aqui. Deixa eu desamarrar essas sacolas aqui. Eu fui dividindo os produtinhos, tá bom, gente? Que a gente, esses produtos de comprinha, não é que a gente compra tudo de uma vez, não, viu? Que a gente é pobre, né? Eu, pelo menos, sou. Então, a gente vai juntando as comprinhas que você vai comprando aqui, mas vai ficar um mês, um mês e pouco guardado. Pelo menos que tem um tantinho bom, nós dividimos com vocês, né? Eu sei que muitos YouTube fazem assim, tá bom? E o primeiro, a primeira sacolinha que eu desamarrei aqui, gente, são essas florzinhas aqui, ó, que eu já até mostrei delas no canal, que eu comprei na Floripos, mas essas aqui, ó, eu comprei perto da minha casa mesmo. Olha que linda, gente. Cada raminho desse aqui, ó, foi R$6,90. Que o meu arranjo, ele ficou com um pouquinho, aí, como é, é um valorzinho pequeno, mas se você for juntar R$6,00, R$6,00, R$6,90, dá um dinheirão, né, gente? Aí eu vou comprando aos pouquinhos, até o meu arranjo ficar cheinho dessas lindezas aqui, que são essas flores. Eu só não sei o nome dela. Eu comprei nas lojas TN. Aí, pra fazer uma decoraçãozinha lá, na minha área do serviço, serviço não, na minha frente da casa lá, eu comprei esses dois raminhos de samambaia, que também foi R$6,90. Gente, mas ficou lindo no vídeo, né? Olha que lindo. R$6,90 esses raminhos de samambaia. Eu também vou fazer uma decoração lá na frente e vou mostrar pra vocês, tá bom? Comprei esse raminho aqui também, que ele é muito lindinho, olha, gente. No valor também de R$6,90. E essa outra folhagem aqui também, ó. No valor também, não. Não é R$6,90 não, gente. É R$6,50. Deixa eu só conferir aqui, quando falar errado pra vocês. E tudo é R$90, né, gente? Acaba com R$90 em tudo. Não, gente. R$6,50, todos os raminhos. E o amarelinho também, viu, gente? R$6,50, gente. Olha que coisa mais linda, nossa. Tô apaixonada. Então foram esses três aqui de flores amarelas. Dois de samambaia. Samambaia pequena. Essa folhagem aqui, ó, linda. E essa daqui, R$6,50. Aí, quando eu for gravar o vídeo mostrando onde que eu vou colocar, tá bom? Aí eu gravo e mostro pra vocês. Ai, gente, chinelinho, Ipanema. Gente, eu sou apaixonada pela Ipanema, gente. Gente, quem me conhece, conhece o canal da Du aqui, sabe o quanto que eu amo esses chinelos. Esse aqui eu comprei, ele foi R$21,00 e pouquinho, tá bom, gente? No Marte Minas, olha que linda. Essa cor é maravilhosa. Eu compro bastante porque eu uso muito, viu, gente? Esses chinelinhos em casa, pra sair. Quando tá novinho, eu vou até em shopping. Até em shopping eu vou com meus chinelinhos Ipanema. Põe uma roupinha que se contrai, ele bora lá, viu, gente? Comprei, gente, mais ganchinhos, R$2,99, pra me pôr na minha arara de roupas. Ganchinhos aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Aqui, ganchinhos. Esses ganchinhos aqui também, só que esses aqui são com emojos. Foi R$2,99 pra poder pendurar as coisinhas. Olha que lindo. Essas comprinhas aqui foram, ó, aí eu esqueci o nome da loja, gente. Essas lojas de utilidade doméstica. Opa! E comprei esse pratinho aqui também, gente. Ele foi, não tá o preço aqui, mas eu acho que ele foi... Não sei se foi R$5,00 e pouquinho, olha que lindo. Porque eu tô gostando muito desse tipo de decoração prata aqui, que eu gosto muito de tons pratas e tons dourados. Ah, e comprei também, gente, esses dois esmaltes aqui. Foi até no Marcos de Minas, olha. Deixa eu tirar da embalagem aqui pra eu mostrar. Ele é da Extravasa. Não conheço essa marca, não, gente. Nunca usei Extravasa. Quem conhece aí, gente? Me fala se essa marca é boa. Extravasa, minha marca aqui, ó. Foi esse aqui. Olha a cor dele. A cor dele. E esse tom de lilás aqui, que eu amo esmalte lilás. Acabando o vídeo aqui, eu vou pintar minha unha. Fora que a embalagem dele, gente, são fofíssimas, lindíssimas mesmo. Amei. Vou pôr aqui na mesa. Agora é a comprinha de roupa que eu fiz nessa loja aqui, ó. Gustavo Modas. Olha, eu fiz nessa loja aqui, Gustavo Modas. Lá tem roupas lindas, viu, gente? De todo tamanho. Me chamou a atenção esse short, essa bermudinha aqui, ó. Ela é no tamanho GG, viu? Foi R$29,90. Olha que lindo. Eu tenho muita bermudinha assim, gente. E esse pano aqui, ele estica. Muito bom. R$29,90. E pra acompanhar esse tom, eu comprei essa blusinha aqui maravilhinda também, gente. Olha. Foi R$29,90 também. E ela tem esse detalhe aqui, ó. Tem essa abertura. E esse feijo, gente, funciona, ó. Ele tanto pode ficar aberto, adotar aqui, como ficar fechado. Aí eu comprei essa blusinha aqui, ó. Pra fazer estampa com esse shortinho. Uma blusinha de alça. Vou pôr no cabide ali. No final do vídeo, eu mostro a foto pra vocês, tá bom? R$29,90 também. E esse outro modelinho aqui me chamou muita atenção. Que é a cor laranja promete, viu, gente? A cor laranja promete aí. Tendência agora 2022, viu? Olha que linda. Já comprei, já garanti a minha, o meu tom de laranja aqui no meu guarda-roupa. E essa blusinha é linda também, lá no Gustavo Modas. Deixa eu ver se é Gustavo Modas. Aqui, Gustavo Modas. Olha, gente. Ele tem o... O Instagram... Não, peraí. O Facebook, Gustavo Modas. O Instagram, Gustavo Modas, arroba 2016. Aqui, ó. Conferir as roupas lá, ó. E essa loja que eu comprei aqui é na Avenida Brasília. Olha que linda, gente. Esse modelinho aqui, ó. Aí eu vou colocar no cabide e mostrar no finalzinho do vídeo. Olha que lindo, gente. Como é que é assim, de acordo com a gente, olha. Nossa, tô apaixonada com esse tom aqui. Vou pôr no cabidinho e mostrar pra vocês, viu? Essas foram as comprinhas. E bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos. O meu muito obrigado pra quem chegou até o final do vídeo, viu, gente? Gente, fala aí o que vocês acharam das roupinhas, das minhas comprinhas aleatórias, da cor dos esmaltes. E me falem, gente, a cidade de onde vocês estão ligando, estão vendo. E como tá o clima aí, gente? O clima aqui em casa é ventilador direto. Porque eu não tenho ar-condicionado. É ventilador aqui. Eu acho que eu devo ter uns cinco ventiladores aqui em casa. Cada cômodo que você entra, você tem que ligar o ventilador porque não tá aguentando. Tava chovendo, aí abafou. Agora o sol voltou de novo e tá um calorão. Pelo menos aqui na região que eu moro. BH, Belo Horizonte, região metropolitana, Santa Luzia. Tá tudo quente, gente. Aí me digam aí que eu tô até sona aqui pra conversar. Bom, gente, até o próximo vídeo do canal. Sonhos vão pra correr atrás. Eu tô correndo atrás do meu. Perguntem vocês, gente. Me contem aí embaixo qual o maior sonho de vocês. E que Deus abençoe que todos eles se realizem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.